Oi meninas, bem-vindas ao canal Luciane Cachins, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje nós vamos falar sobre, eu acho que é uma das maiores tendências agora do inverno, coturno off-white. Não vou mentir pra vocês, que desde o ano passado que eu tô vendo, eu entortei o bico pra ele, eu fiz uma cara. Mas sabe o que eu não falo? Eu fico quieta, eu torço o bico sozinha, quietinha, porque eu me conheço. Eu me conheço, eu vou falar da tal coisa quando eu vejo que eu tô usando. Então eu fico quieta, assimilo, assimilei legal, comecei a ver os looks com ele legal e vou falar pra vocês que eu tô dentro. Falei com a Raquel agora esses dias da Haki Store, que eu tô sempre lá na loja dela, e ela já me disse Lu, chegando os coturnos off-white, eu já vou te mandar um. Eu disse, pode mandar, tô lá pra receber. Vocês lembram que o ano passado, o coturno em si, o preto, que era o da vez lá, tava super em alta. Eu também achava, ai, porque é muito pesado, porque é muito isso, eu não vou usar, porque acho que... E eu me lembro que eu fui pra minha viagem pra Gramado, estava frio e chuviscando, melhor calçado do mundo pra se usar. Maravilhoso, protege, não molha o pé, a sola alta do chão não esfria o teu pé, amei aquele meu modelo, adoro ele. Mas pensei, vou parar por aí. Olhando os Instagrams, olhando toda mulherada, essa mulherada fashionista usando, e eu quieta. Gente, esse ano eu tô me coçando com uma vontade de comprar um, mas enfim. Ah, e percebam que a variação do preto do ano passado é ele preto com a sola colorida. Amarelo neon, rosa, verde neon, azul, sola vermelha, sola branca, preto com a sola colorida. Isso também é uma tendência, tá? Esse diferentinho. Até mostrei algumas fotos pra Maria, Maria disse que tá esperando, a Raquel vai, quando chegar, vai mandar um pra ela, que é preto com a sola rosa. Mas enfim, vamos falar do coturno off-white, que agora tá sendo super febre. Por mais que o calçado preto seja um basicão, nem todo mundo usa looks que fecha com o calçado preto, que fecha com a bota preta. A bota, o coturno off-white, ele veio pra ajudar essa mulherada que gosta no inverno de um look mais candy color, um look off-white, um look branco, sabe aquele look clarinho, aquele look beijezinho, tá? Aquele look carminha de rica, tá? Porque o que que acontece? Você usava o look todo clarinho e você acabava colocando aquela bota preta pesada, entendeu? Não urnava com aquele look. E a partir do momento que a mulherada começou a ficar toda off-white, beij, toda clarinha, toda nessa cartela clara, nessa cartela candy color, esse coturno dessa cor fechou maravilhosamente bem. Pra que que esse coturno fechou legal também? Pro jeans clarinho. Quem gosta muito, gente, de novo eu falo pra vocês, eu não sou de usar jeans, mas 99% da mulherada gosta de um jeans. Usa jeans todos os dias. O coturno no look com calça jeans ou no look total jeans, ele é divino. Porque acaba, é, quando você usa looks claros com o calçado claro também, não achata a silhueta, entendeu? Você fica toda clara. Diferente de quando você tava toda clara e colocava uma bota escura, um coturno escuro. Isso faz com que não achate a tua silhueta. Balu, mas eu sou a mulher do lookzinho preto no inverno. Aí é você quem decide. Eu, já vou falar pra vocês, não uso a calça jeans, não sou de usar looks claros no inverno. Eu gosto de um look escuro, eu gosto de um preto. Eu vou usar com o meu look preto bem faceirinha, bem maravilhosa. É um diferencial no look, eu estaria muito normalzinha. Toda look total black, com a bota black e um casaco colorido. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas, o dia que eu quiser fazer um charmezinho, quiser tá diferenciada, entendeu? E é uma tendência que, pra mim, desde o ano passado, eu vejo que fechou. Eu gostei de usar o coturno, eu me senti bem com o coturno. Olhando alguns looks no Pinterest, já falei pra vocês. Entra no Pinterest e digita looks com coturno off-white. Ali tem muita coisa pra vocês terem ideia. Tranquilamente, usaria o meu, a minha roupa total black, com o meu coturno off-white, bem tranquila. Usaria muito bem o look colorido e fecharia com a minha bota off-white, com o meu coturno off-white. Eu não vejo restrição no uso dessa cor. É você deixar harmônico apenas e ter vontade de usar aquilo, aquela tendência que fechou com você. Se não fechou com você, não usa. Eu já falei pra vocês, meninas. Não é porque está uma tendência alta e está todo mundo usando, que precisa... Ai, meu Deus, eu preciso usar, eu tenho que comprar, porque senão eu vou ficar... Não, não faz isso. Se não é, a tua cara não vai. É como eu, eu demorei a assimilar o tal do coturno. O ano passado era final do inverno, quando eu adquiri o meu coturno, porque eu achei o coturno que eu queria. Agora eu tô esperando pelas fotos que a Haki me mostrou, eu gostei. Ah, outra coisa. Na meia-estação, meninas, o coturno, porque daí o preto é mais carregadão. Agora na meia-estação que começa a refrescar, usa o teu coturno off-white com os teus vestidos que você usava no verão e só joga uma jaqueta jeans em cima. Ou vestido canelado, ou um vestido mais fluido, tá? Ó, o vestidinho que eu tô, por exemplo, eu vou colocar o meu coturno off-white e uma jaqueta jeans por cima. Tranquilamente você pode usar. Você vai fazer o estilo high-low. O que é o estilo high-low? Ou uma peça mais romântica, uma peça que chamaria acessórios mais delicados, você quebra isso com um acessório pesado. Isso se chama o high-low. Fica muito bonito, fica super moderno. Você pode usar uma camiseta, uma saia fluida em seda, plissada e o coturno. E o legal daí, de repente, do coturno off-white é justamente os teus vestidos mais clarinhos. Você, de repente, teve vestidos florais, clarinhos. Vestido mesmo que você não tá afim de uma bota preta mais carregada, usa o teu coturno off-white com a tua jaqueta, com o teu casaco, com o teu maxi card. Ali na meia-estação, gente, isso fica maravilhoso, fica lindo. Mais uma coisa eu tenho que falar pra vocês, porque mais uma vez vocês estão assistindo esse vídeo e vocês estão com isso na cabeça, porque eu conheço as minhas seguidoras. E eu preciso falar, não é questão de idade, esquece isso, é questão de estilo. Gente, eu tenho quase 50 anos e o ano passado coloquei um coturno no meu pé, usei ele tranquilamente e me senti super bem. Então é uma questão, talvez, de você pegar, de você provar, ver se fecha com os teus looks, tá? E põe pra jogo, usa tranquilamente. Fechou com o teu estilo, você usa. Não fechou, não usa. Isso não é questão de idade, é estilo, é personalidade. De repente tem muita moça, moça de 30 anos, de 20 anos, que não gosta de um coturno, que não vai usar. Mesmo ela sendo jovial, ai, coturno é coisa de gente jovem, não sei o que, não sei o que. Não fecha com o estilo dela, ela tem um estilo mais romântico, ela não gosta de nada pesado, ela não vai usar. Assim como você, jovem senhora, como eu, se você achar que fecha com o teu estilo, você vai usar. Esquece isso, tá? Esquece a coisa da idade, eu sempre tô falando isso pra vocês. E sejam bem-vindas, quem estiver afim, ao clubinho dos coturnos off-white, porque eu vou comprar o meu. Já falei com a Raquel, já pedi, eu quero. Assim que chegar o meu coturno, eu vou montar looks da Corta em Brasil com coturno off-white pra vocês. Meninas, comentários abaixo do vídeo, ó. Me contem, vamos usar um coturninho off-white? Ah, e falando nisso, usaram coturno o ano passado, preto? Me contem se vocês vão usar esse ano off-white, se vocês estão afim, se vocês gostam. Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho. E fica por aqui no nosso canal, que tem muito mais vídeo legal pra você assistir. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho